Oiê, no último episódio eu deixei vocês no quinto, no quinto mundo. A gente passou do quarto, que era esse aqui, em um episódio só, tá vendo? O quarto mundo inteiro foi um episódio só, e aqui começa o quinto. Então vamos ver se a gente consegue terminar também em um episódio. E agora, quando a gente entra nas fases, o que que acontece? A gente já tem duas máscaras, quando a gente entra nas fases, a gente tem a opção inverted, que são as fases ao contrário. Só que pra fazer, você tem que terminar a fase normal pra poder desbloquear. E pra quem tá chegando aí pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal, tem todos os outros episódios dentro da playlist da série do Crash, esse é o quinto episódio. Então dá uma olhadinha lá, se inscreve no canal e dá like no vídeo. E vamos, e caso queiram ver o... meu Deus, os jogos ao vivo, passa lá no twitch.tv barra zerenatio, que é onde eu tô praticamente todos os dias, tá bom? Segunda, sexta, de nove e meio dia, e sete às dez da noite. Vamos pro... a fase. A primeira fase é essa daqui, fora de ritmo. Eu peguei alguma máscara nesse mundo? Não, né? Acho que nesse mundo eu não pego nenhuma mágica. Não peguei... no outro, não peguei nenhuma mágica. Ah, eu gosto muito desse mundo. Esse mundo, ele tem uma temática meio de fiesta. Só que me lembra aqueles mundos de circo, que tinha tipo no Sonic, no Banjo-Tooie tem um mundo de circo também. E eu gosto muito dessas fases de circo. Então vamos. Vamos, 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 vamos. E a música desse mundo é muito boa. Viu? Olha lá, duas pessoas vacinadas já. Eu lembro que... Ah, eu lembro. Esse mundo não tem nada assim muito difícil, não. Eu acho o outro mundo, o anterior, bem mais difícil que esse. Não sei se é porque a temática me agrada, e aí eu acabo relevando as paradas, mas eu gosto muito. Pronto, viu? Que mole. Quase que eu faço vestido de novo. Pronto. Será que eu consigo pegar todas de primeira? Olha o Spyro ali atrás. Tá vendo? Pô, eles podiam fazer um novo. Aquele ali eu não conheço, não adianta. O Spyro eu conheço, mas eles podiam fazer o Spyro novo. Se eles seguissem os moldes desse aqui, porque o que me incomoda no Spyro é a mesma parada que me incomodava nos outros Crash. A câmera é muito perto. Se eles fizessem nos moldes desse aqui, moleque, essas plataformas... a cara dessa plataforma quando você sobe nela. Resmungando. Ah, me representa tanto. Nunca na minha vida eu me senti tão representado por uma plataforma. Pra cá tem ali. Ah, tem ali. Isso. Isso, esperto. Isso, assim mesmo. Vai direto na Nitro. A fita aqui. Essa daqui... Ah, mas é a primeira fase do mundo também. Eu demorei pra entender a primeira vez que isso daqui não era um inimigo. Eu ficava tentando... Com medo de chegar perto. Ele apontava pro troço... E cadê que eu acreditava? A desconfiança era muito grande com o canhão. Tá vendo? Essa fase eu lembro mais ou menos dela. Aquele Crash que é... Que é um Crash diferente. Que tem nos outros jogos. Um que é do mal. Ah, porque ainda tem dessas, né? Às vezes as coisas vão erradas. Pronto. Viu? Molinho, molinho, molinho. Pronto. Esse bicho eu demorei pra entender que me matava. Eu achava que não tinha problema eu estar em cima da caixa antes dele pular, né? Ou vai embora. Isso. Obrigado. Tadinha da caixa. Dá pra matar esse bicho, não? Eu já tentado matar. Isso. Ah, tá. Eu achei que eu ia bater de... E ia bater girando, meu negócio. Não, 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 não. Ah, tá. Tá, tá, tá tudo bem. Eu só não vou pegar todas as lumpas. Porque eu não bati na da interrogação. Vamos tentar o bônus. Vai que eu ganho o bônus agora. Vai que nessa eu tô bem, é o ponto de ganhar o bônus. Mas eu não tô mesmo. Esquece, 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 esquece. Eu vou perder o poder agora. Meu Deus, quase que eu me mato. Calma. Ah, tá. São sempre cinco. Essa caixa aqui, que tem a grade, que tem um monte de lumpa dentro, você tem que ficar pulando. Isso. Eu sumo com alguma coisa? Não. Ela sempre vai dar cinco porradas. Você sempre vai dar cinco pulinhos ali em cima. A TNT. Essa TNT vai ligar o quê? Ah, vai ligar essas que tão... Aí, pronto. Eu tenho que ligar a outra também, né? Perra do céu, cara. Será que some? Não, some nada. Isso, aí eu vou ter que voltar ainda. Ah, que bom. Morri. Olha que legal. É muito bom saber o que vai acontecer. Deixa, depois eu pego isso. Eu não vou conseguir pegar isso agora, não. Tem que ir com calma. Tem que fazer direitinho. Desse jeito não dá. Não. Ah, foi tudo certo. Não, não. Não. Meu Deus, cara. Essa era a primeira fase, né? Era. Era assim. Era a primeira fase. É muito longa. Vai. Pronto. Tira pra lá, tira. Isso. Atira. Eu nunca sei se sou eu que tenho que apertar algum botão pra ele atirar. Ou se ele atira sozinho. Só demora um pouquinho. Vou fazer o teste de não apertar nada no próximo. Meu Deus, não! A desatenção, ela é um negócio que te prejudica muito. Tem um troço... Pouca gente sabe desse esquema, desse macete, né? Mas pra jogar melhor, uma boa é você estar atento. É um negócio que o manual do jogo não te explica. Eita. Acho que aqui já é o final. Não lembro agora. Ah, agora! O canhão. Não vou apertar. Eu vou só parar dentro do canhão e esperar. Não. Tá, ele se posicionou. Três. Dois. Um. Ele atira sozinho. Precisa apertar nada não. Ah, a música dessa parte é muito boa. Eu tô dando mole porque eu tô botando pro lado, sem querer. Meiozinho da fase. Pronto. Me joga. Ah, ele tem uma contagem. Ah, isso é muito maneiro esse detalhe. Cara, é um detalhe muito bobo, mas é muito legal. Quando você cai nessa parte, olha lá os caras tocando. A música muda porque eles estão ali tocando pra você. Esse tipo de bobeira... Sabe, tipo assim, não precisava disso. Podia só mudar a música e eu vou postar numa parte diferente e foi. Mas esse tipo de coisa faz... Que susto, eu já tinha morrido. Eu jurava que eu tinha morrido. Já ia reclamar. Tava pronto pra reclamar. Esse tipo de coisa mostra um carinho com o jogo. Mostra que não é feito de qualquer jeito. Próxima. Viu? Rápido. Fácil. As fases desse mundo eu lembro que eram grandes. Não era... Era tudo assim. Bem grande. Não era curtinha. Não era rapidinha. Aqui já é do jacaré? Comida caseira. É, aqui já é uma fase diferente, ó. Aqui a história muda. Aqui as coisas são... É com o jacaré nessa fase. E foi uma fase que eu demorei pra passar também. Não sei porquê. Não sei o que aconteceu. Mas eu lembro que tinha uns pedaços que eu não tinha... A menor facilidade pra passar. Não conseguia. Parecia que tinha um bloqueio comigo. Ai, 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 caramba. Mas que fome. Espera. Cheirinho de... Tum, torta de carne. Risado de lesbicetopeia. Começa bem, né? O pior é que começa bem. Chefe morcego com cacamole. Ora, ora, o que temos aqui? Cansado da porcaria que o chefe morcebo cozinha naquele casebre mundo? Venha para o Jingles Diner. A comida do Jingles Diner pode não ser legalmente classificada como comida. Consuma por sua conta e risco. Sintomas por comer do Jingles Diner podem incluir fatiga, aumento doador corporal, comportamento irresponsável. Parece um lugar ok pra comer. Parece de boa. Ele... Ele é tipo o fãs de confusão das Meninas Superpoderosas. E ele tem umas paradas diferentes, então. Ele tem esse bagulho que você consegue aspirar as caixas, então tu não tem que chegar perto. Quando ele pula duas vezes, ele tem esse que ele voa. Ele dá uma voada assim. Aí você tem que sugar isso aqui, ó. Tá vendo? E com o... Com o X ele dá uma rabada. O giro dele é isso aqui. Pular na caixa de TNT? Eu tenho cara de bandicoot. Ele não pula na caixa. Você repusa pular na caixa. Não! Ah! Que susto. E dá pra estourar as nitro com isso também, tá vendo? E ele também puxa a Zumba. É muito prático esse negócio dessa arma dele. Quase que eu fui atingido. Tá bom. Cara. A necessidade é só pular. Pronto. Vem. Malditos! Eu vou pegar cada um de vocês! Olha lá. Estouraram minha franquia. Agora ele vai ter que abrir outras franquias. Pra poder compensar o que aconteceu com essa. Calma agora. Eu matei o cara? Matei nada. Atirei no... Ah, agora eu matei. É. Pô, tá vendo? Essa parte... Não! Essa parte com ele tem muito pedaço que é mais tranquilo. Dá pra pular? É. É só ter cuidado. É uma parada que nos primeiros momentos que eu cheguei nessa fase eu não tinha o menor cuidado. Eu tava indo pra cima dos bichos com a arma. Eu tava com uma arma. E tava indo pra cima dos bichos pra bater físico, pra bater pessoalmente. Sendo que a arma é pra isso. É pra você poder bater em quem você não quer bater de perto. E ao invés de eu usar essa arma dele pra isso, não. Calma que tem coisa pra cá. Ah, olha aí. Tá vendo? Olha eu mostrando os segredos. Eu sou praticamente a Super Game Power de 2021. Super Game Power era uma revista que tinha antigamente, tá? Tinha vários jogos legais. Quando eu era criança, essas revistas assim que não eram da Nintendo, eu comprava só se tivesse algum jogo que eu tava jogando na capa. E nessa época, as revistas tinham tipo umas caricaturas dos desenhos que tinham o próprio artista pra fazer as paradas lá na redação do negócio. Tipo, a Nintendo World usava da Nintendo mesmo. Parecia que era o oficial que eles recebiam. Essas revistas assim, tinha muita caricatura, muita coisa nas capas e chamava a maior atenção. Eu lembro que eu tinha uma do Donkey Kong que eu queria muito conseguir desenhar o que tava na capa. E fazia... Ah, é, tinha essa parada, né? Você ver esses desenhos assim, te dava um incentivo pra querer desenhar as paradas que você tava vendo. Vai, joga logo. Sou eu que jogo, tá? Ele vai jogar logo, mas falei comigo, porque quem aperta o botão pro negócio jogar sou eu. Ele não joga sozinho. Tomei um tiro, falvejado. Putz, tudo de novo. Eu já peguei a esmeral... O diamante? Não, né? Deixa eu voltar. Eu já peguei o diamante, mas eu acho que não conta, porque eu morri. Será que eu morri muito longe? Ah, não. Conta sim aí, ó. Se já pegou o diamante, você não precisa pegar duas vezes. Ele conta. Tá tudo bem. Deixa eu seguir pra cá. Pô, inferno! Acontece. Isso aí tem que... O lance é ter atenção. Tem que ter atenção. Deixa eu seguir direto. Senão esse tipo de coisa acontece, tá vendo? Que absurdo. Pronto. Pronto. Calma pra cá. Pronto. Pronto, viu? Ó que beleza, ó. Eu morri aqui, né? Ou não? Ah, não. Morri bem lá pra frente. Achei que tinha morrido aqui já e já tava chegando. Morri nada. Morri lá na frente. Opa, ó. Opa, ó. Não! Tá, deixa. Depois eu pego aquilo ali. Eu gosto que o depois eu pego nunca vai acontecer. Não vai... Não vai existir. Caraca, cara. O Gears of War. Pronto, matei. Eu tô subindo esse negócio. Batman lá. Não! Eu tô com aquaco, mas tô com medo de... De bater e perder tudo. Porque eu acho que não peguei nenhum. Eu peguei o continue agora? Eu não reparei. Prestar atenção. Não sei se eu peguei o continue ou não. Vem cá. Isso, assim mesmo. Isso aí, no chão. Isso aí. Não, não. Ah, eles não morrem, não. Eles ficam ali ainda. Acho que o final é aqui. Obrigado, viu? Até ele sabe que eu mandei bem. É, o final é ali. Depois disso aqui. Tá tudo bem. Ah, não, 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 não. Ah. É, eu tô... Ah, eu tô... Pô, comecei daqui direto. Tá tudo bem. Achei que eu ia começar de não. De mais longe. Mas agora eu não tenho... Meu Deus do céu, jogo. Agora eu não tenho mais o... 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 Vem. Calma. Não! Viu? Ah, pronto. Ih, o final daqui não. O final... É bem mais lá pra frente. Aqui, ah lá, tá vendo? É porque tem um pedaço muito parecido com esse no final de uma fase, mas não lembro qual é. Isso aqui não dá pra pular por cima, agora. Estourar. Estourei. Estourei. Estou. Estou. Assim mesmo. É assim que faz, é assim que joga. Ah, não. Pronto. Quebra aqui. Ah, é quebrando isso aqui não muda nada. Eu só libero isso aqui pra... Eu só libero mais caixa pra eu pegar. O meu caminho continua igual. Pronto. Pronto. Caraca, eu tô muito do lado. Foi. Ai, nervoso. Pronto, deu. Tá no meio da fase ali. Tinha que atirar ali ou ele suga. Aguenta? Consegue? Consegue. Não. Eu acho que é aqui, ali. Pera aí. Não, não tem nada não. Desquete o que eu falei, não tem nada não. Ia falar que tinha coisa, mas não tem. Não. Ah, será que eu tenho aqui pra eu pegar? Tenho. Assim mesmo. Assim mesmo. Falei bem. Joguei 10. Joguei um sensacional negócio assim. De uma... Jogo de uma qualidade que eu fiz. Que nossa. Caraca. Não! Não! Não, não. É assim um negócio que... Tá realmente diferenciando muito. É um gameplay diferenciado. É uma... Pronto. Vai. Não! Não, não! O medo. Ih, eu morri diferente. Eu morri caído mesmo. Coitado. Já não tá nem caindo mais bonitinho. Virando anjinho. Tá só caindo no chão mesmo. Nem fez a continência que ele fez da outra vez. Que ele antes de morrer fez assim. Nem isso ele fez dessa vez. Não. Não, sai. Me deixa em paz. Não! Ai, cara. Por que eu já... Agora o que acontece? Agora eu tô naquele estado de novo. Que eu tô afobado. E tô errando coisas que eu nunca errei. Cheguei nesse momento do dia. Eu erro coisas que eu não tava errando. Eu começo a fazer coisas que eu não tava fazendo. Pronto. Deixa eu ir tranquilo de novo. Isso. Olha o medo. O medo tá gritando aqui. A minha mão é só suor. Eu tô desidratando de tanto suor que eu já... Que eu perdi só na mão. Pronto. Pronto. Com calma. Com cuidado. Pega aqui. Pega aí. Tem um problema também que esse lugar aí é todo feito de madeira. Cadê pra tu ver as caixas? É uma droga. Tem muita caixa que eu não vejo. Porque é todo... Tudo de madeira. Não, 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 não. Eu acho que eu não fiz checkpoint aqui. Pronto. Calma, calma, calma. Pronto. Ali eu tinha que acertar aquela caixa pra quebrar, provavelmente. Peguei o checkpoint daqui. Sai. Sai, 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 sai. Pronto. Ó, viu que mole? Que moleza. Fácil, fácil, fácil. Tá bom. Vamos. Nossa, e eu que achei quando comecei essa... Opa. Coitado, cara. Tava fazendo nada. Eu que achei que quando comecei essa parte do jogo... Que... Esse mundo... Que eu ia terminar em um vídeo só. Que eu ia conseguir fazer todas as fases em um vídeo só e ia dar tudo certo. Ô, vida. Ê... Ilusão. Ali na frente é o quê? A próxima fase é muito difícil. Ah, e agora liberou as fases dele. Linha do tempo do Jingodile desbloqueada. Ajude o Jingodile a encontrar o caminho pra casa. Ele pode até se encontrar com o Crash de Coco pelo caminho. Olha aí, tá vendo? Crossover. E aí, falta essa fase aqui. Acho que depois tem o chefe. Se tiver chefe, eu tenho uma máscara. Ah não, nessa fase já pega a máscara. Então, gente, obrigado quem assistiu até aqui. Esse foi o... Acho que foi o quinto ou o sexto capítulo. É um dos dois. É o quinto ou o sexto capítulo da série de Crash. Então, se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal e vê os outros vídeos. Tem uma playlist toda com todos os episódios de Crash. Dá um pulinho lá, dá uma olhadinha. E caso queira me ver ao vivo, twitch.tv barra ZRNATIO. Todos os links estão na descrição de rede social, dos parceiros do canal, que são o Promobit e a Cogumelo Shop. Dá um pulinho neles também. E obrigado, obrigado, obrigado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e tchau. E aí E aí